Você está investindo e vivenciando o sonho de ter seu próprio negócio? Então, com certeza, você precisa saber o que é marketing digital e como se beneficiar dele. É, ó gente, eu sou o Alan e hoje eu vou explicar por quais motivos o marketing digital é uma importante estratégia para destacar seu produto ou serviço na internet. A boa notícia é que mesmo sendo iniciante, você pode aprender e já aplicar as técnicas, ampliando a sua visibilidade para faturar ainda mais. Nos próximos minutos, você vai conferir as principais estratégias e um passo a passo bem caprichado para implementar o marketing digital aí no seu projeto. Vem comigo! Antes de começarmos, eu preciso te falar o quanto a presença digital é indispensável para o seu negócio. Então, dando um pouco de contexto aí para a minha afirmação. Nos últimos 20 anos, o número de usuários globais da internet saltou de 700 milhões para 5 bilhões, segundo o estudo da plataforma We Are Social. E não pá por aí não, viu? Os brasileiros gastam, em média, mais de 10 horas por dia na internet, acessando redes sociais, realizando compras online, buscando informações. E aí, com esse aumento significativo no acesso à internet e o tempo que as pessoas passam no ambiente online, a presença digital é imprecedível. Só para relembrarmos, ou caso você ainda não saiba, o marketing digital é um conjunto de ações e estratégias aplicáveis para empresas de todos os tamanhos e segmentos, gente. Mas claro que nada vem de graça, né? O sucesso requer um trabalho árduo, construído a partir de muitos estudos, análises de mercado e ações muito bem alinhadas. Então, bora fazer nossa parte como empreendedores e entender o que está ao nosso alcance hoje? Começando pelo conceito, o que é esse tal de marketing digital? Bom, é uma frase muito simples, é um conjunto de estratégias utilizadas no ambiente digital, a fim de apresentar um produto, conquistar e reter clientes, gerando ali mais resultados e aumentando o faturamento. E você usa a internet para se conectar com o seu público-alvo. Dá para usar diversos canais, como as redes sociais, e-mail marketing, blog, anúncios pagos e muitos outros formatos e canais. Muito bem, agora você já está se familiarizando com o conceito de marketing digital, então deixa eu contar por que você precisa aprender sobre ele. Vamos lá, primeiro ponto, estar onde as pessoas procuram. Isso está longe de ser novidade, a internet faz parte da jornada de compra de qualquer produto, de roupa de departamento até carros. Está comprovado que as pessoas procuram na internet antes de decidirem suas compras. Portanto, para ter melhores resultados no seu negócio, você precisa ser encontrado. Segundo ponto, investir em modernização. Eu sei, estar inserido ali na internet pode ser um desafio principalmente para empresas que estão no processo de digitalização, ou seja, que já existem no mundo físico e estão descobrindo o melhor caminho para se posicionarem no online, pois não são nativas desse ambiente. Mas eu posso afirmar que estar presente no digital é duplamente positivo, tanto para vender mais quanto para levar pessoas para conhecer seu negócio. Isso porque o site serve como um canal direto de relacionamento com clientes. E quanto mais forte for sua presença no digital, mais sólida será a confiança e a credibilidade que as pessoas terão ali na sua marca. E é aquilo, né, gente? Todo dia aparece uma novidade. Mas, ó, tenha calma, viu? Não precisa embarcar em todas, não. É importante acompanhar o que dá certo para as empresas do mesmo setor que a sua e não estacionar no tempo. Terceiro ponto, gerar interesse para vender mais. Esse aí é o último e mais importante argumento aqui da minha lista para você. Investir no marketing digital é um trabalho que visa retorno financeiro. Ou seja, quando bem executado, é uma estratégia que transforma seu visitante em consumidor final com uma conversão em vendas. É o que todo mundo busca, não é mesmo? E aí, como diz o ditado, nada cai do céu. Não dá para sair desenvolvendo qualquer coisa e esperar que o resultado apareça. É fundamental ter uma estratégia bem pensada para a sua empresa ou projeto. Eu sei, se você tem uma pequena empresa, por exemplo, nem sempre vai ter ali grandes quantias, né, para investir em divulgação. Mas com dedicação e foco, gente, tenho certeza que você vai conseguir alcançar ótimos resultados utilizando o marketing digital. Por isso, nós listamos algumas das principais estratégias e conceitos para você identificar quais delas se encaixam com o momento atual do seu negócio, beleza? Então, vamos lá. Marketing de conteúdo. A primeira estratégia é o marketing de conteúdo, que consiste em criar conteúdos que cativam a sua audiência ou que apresentam utilidade para o seu público, pois ajudam o cliente ali a resolver um problema que ele tem no dia a dia ou responder a dúvidas, por exemplo. E esses conteúdos podem ser de diversos formatos. Publicações em redes sociais, blog posts, vídeos, descrição de produtos em um site ou landing page, e-books, podcasts e muitos outros materiais. O fato das pessoas pesquisarem muito antes de efetuarem uma compra abre uma grande oportunidade de se aproximar do público por meio da produção de conteúdos de qualidade. Mídias sociais é outro ponto. Sabe aquelas mídias sociais que você passa horas navegando? Pois é, gente, elas fazem parte do dia a dia do brasileiro e isso aí é uma anonimidade, né? Mas não se engane, viu? Elas são muito mais do que apenas diversão. Mídias sociais como Instagram, TikTok e Facebook são canais potentes para aplicar a sua estratégia de marketing digital. Você pode usá-las para criar uma presença online, se relacionar com o público e divulgar os seus produtos ou serviços, assim, com a mesma proximidade de quem fala com amigos. É inquestionável, gente. As redes sociais fazem uma ponte entre a marca e seus clientes. E outra vantagem poderosa é que as redes sociais conseguem atingir um público mais amplo, diversificado e segmentado com base em interesses, demografia, comportamento e localização geográfica. Muito bem, o número 3 da nossa lista é um conceito muito disseminado no marketing que também merece sua atenção desde o começo da jornada, viu? Estamos falando de SEO ou Search Engine Optimization, que representa a otimização de um site para que ele seja mais bem ranqueado entre os resultados de busca online, o que aparece no Google ali, por exemplo. Essa é uma excelente estratégia para aplicar no seu site ou blog, a fim ali de trazer visitantes de forma orgânica, ou seja, sem ter que pagar por isso. Para que as boas práticas de SEO sejam adotadas, é importante usar palavras-chave, links, imagens e outras técnicas que ajudam a dar visibilidade para o seu negócio nos mecanismos de busca. Olha, no blog da LocalWeb tem um artigo super completo que explica essa estratégia, então confira lá, as informações estão aparecendo aqui na tela. Vamos falar de e-mail marketing agora. Outra maneira de aplicar as estratégias de marketing digital é utilizando o e-mail para enviar comunicações a uma base específica de clientes que pode ser segmentada de acordo com o assunto. Por meio desse canal, você faz uma interação mais próxima com o seu público, chamando atenção para promoções, lançamentos, campanhas e outras informações que desejar. Também é possível adicionar automações que facilitem sua estratégia de disparo de e-mails, porque a cadência de envios, por exemplo, é algo que a gente tem que ficar de olho, viu? Não dá para enviar só um conteúdo e sumir por semanas, não. O e-mail marketing serve tanto para divulgar novidades, quanto para conduzir o cliente até a compra de um produto ou serviço. É só benefício, minha gente. E falando em benefício, eu não poderia deixar de lembrar do e-mail marketing da LocalWeb. Coloquei o link aqui na tela e na descrição do vídeo para você conferir os planos disponíveis no nosso site e, claro, escolher um que atenda aí às suas necessidades. Vamos falar de WhatsApp agora, ó. É claro que nessa lista não pode faltar, né, gente? O canal que tem um potencial gigante de marketing digital. Afinal, é um dos meios de comunicação mais usados no Brasil, hein? Ele possibilita uma comunicação mais próxima e personalizada com sua base de clientes. E aí, me conte nos comentários, você já usa o WhatsApp como canal de vendas e relacionamento? Hum, ó, se você ainda não usa, deixa eu te contar um negócio aqui. Que a gente tem um vídeo completo que ensina o passo a passo para você configurar e integrar o WhatsApp Business no seu site. E o link está aqui, ó, na descrição. Tráfego pago. Por último e não menos importante, uma das principais estratégias de marketing digital é o tráfego pago. Com ele, você cria anúncios publicitários em plataformas como Google e Facebook Ads, que chegam a um número maior de pessoas do que no tráfego orgânico. Você paga um valor a cada clique no anúncio e uma das principais vantagens no tráfego pago é que você consegue criar segmentações bem detalhadas para direcionar os anúncios de acordo com o perfil de cliente desejado. Entre as estratégias citadas aqui hoje, essa, gente, é uma das que mais geram resultados a curto prazo. Por quê? Porque mostra o seu conteúdo e seu produto justamente para aquelas pessoas que estão buscando por ele. Então, essas são algumas das principais estratégias utilizadas no marketing digital. Claro que existem muitas outras, então minha dica é você maratonar a nossa playlist especial aqui no YouTube da LocalWeb, que toda semana nós temos novidades sobre esse universo. Bom, então talvez agora você se pergunte, e aí, Ali, eu preciso realmente aplicar todas essas estratégias de marketing tudo ao mesmo tempo agora? Não, gente. Eu sei que são muitas possibilidades, né? Então, deixar bem claro, você não precisa aplicar todas as estratégias e ações de uma única vez. Então, primeiro você analisa as necessidades e objetivos do seu negócio para depois selecionar as melhores estratégias para esse momento. Enquanto você vivencia esse processo de aprender e conhecer tudo o que envolve o marketing digital, a gente apresenta algumas etapas, um passo a passo para começar. Acompanhe comigo. Passo número 1, estude sobre marketing digital e as técnicas envolvidas. Eu vou te dizer uma coisa, não é preciso gastar muito para se aperfeiçoar, viu? Existe tanto conhecimento compartilhado na internet, aqui mesmo no canal da LocoWeb ou no nosso blog, você vai encontrar muito conteúdo de qualidade, viu? Para iniciar seus estudos e tudo de graça. O legal disso é que você não precisa ser um especialista na área para começar a agir. Você pode estudar e colocar as estratégias em prática no seu próprio negócio. É uma forma de adquirir experiência enquanto aprende. Vamos para o passo 2. Defina seus objetivos e conheça seu público. Depois de estudar bastante sobre a disciplina, eu imagino que você logo se sente ali preparado para dar os primeiros passos mais práticos. Para isso, pergunte a si mesmo. O que você quer alcançar com o marketing digital? Aumentar as vendas e conquistar mais clientes? Divulgar sua marca? Ganhar mais seguidores? Bom, responda essas perguntinhas e defina objetivos claros. Ao saber o que você deseja alcançar, fica mais simples de percorrer o caminho para chegar lá, hein? Para definir muito bem os objetivos, você também precisa concluir uma tarefa de casa importante. Conhecer o seu público. Entender quem são as pessoas que vão se interessar pelo seu negócio é fundamental. Então faça pesquisas, crie personas e saiba o que eles precisam e desejam. Vamos para o passo número 3? Planeje-se bem. Para conseguir bons resultados, definir um planejamento estratégico é uma tarefa, gente, importante no processo. Seja qual for o seu canal, se você tem um blog, loja virtual, redes sociais, eles precisam ser bem administrados e atualizados com frequência, hein? Não adianta nada você ter uma conta no Instagram ou no TikTok, por exemplo, se você posta conteúdos uma vez por mês, sem um calendário organizado e assuntos bem pensados, né? Por isso, a dica aqui é a seguinte. Escolha seus canais com inteligência e planeje muito bem suas atividades. Passo número 4. Produza conteúdo relevante. Depois do planejamento e todo o trabalho árduo que a gente escreveu aqui, a criação de conteúdo começa. Então esse é o momento de criar posts, vídeos, artigos e tudo mais que agregue valor para a sua audiência. Passo número 5. Acompanhe e ajuste o que for necessário, hein? Depois de executar todas essas atividades, é importante se atentar às métricas. Veja o que está dando certo e o que precisa melhorar. Ao conferir os resultados de cada ação, você conseguirá ajustar o que não está bom ou distante do objetivo final. Por exemplo, você pode monitorar o tráfego do seu site, acompanhar os indicadores de seus anúncios, acesso às suas páginas e engajamento nas redes sociais. Passo número 6. Contrate a hospedagem de sites local web. Essa, na verdade, é uma dica bônus, hein? Para aquelas pessoas que estão iniciando e ainda não têm um site ou não sabem como começar. A local web tem produtos incríveis pensados para a sua presença digital e um deles é a hospedagem de sites. Você terá um servidor para armazenar o seu site e todas as informações, vídeos, fotos, garantindo segurança e estabilidade para as suas páginas. Funciona assim, ó. Seu site realmente fica hospedado em nosso servidor e a nossa função é fazer com que ele permaneça funcionando perfeitamente e no ar enquanto você tiver aí um plano ativo com a gente. Além disso, ao contratar a hospedagem de sites na local web, você tem o benefício de um domínio grátis para registrar o nome do seu site na internet e já começar a ver a coisa acontecendo. Legal demais, né, gente? Então, ó, esse é um pacote bacana para quem está começando agora. Para saber mais, é só acessar o link que está na descrição e conferir todos os planos. Ufa, são tantas opções aí no Market Digital que realmente parece desafiador, né, para dar o primeiro passo nesse universo tão dinâmico, não é mesmo? Então, ó, espero que eu tenha ajudado você nessa jornada de descobertas e que agora você saiba por onde começar com o Market Digital do seu negócio. Ah, mas não se cobre demais não, viu? No início é normal você patinar um pouco, mas com o tempo e a prática você vai saber tomar as melhores decisões para atingir os resultados mais incríveis. Continue acompanhando nossos conteúdos aqui no canal da Local Web e também no nosso blog, viu? Porque sempre tem aqueles conteúdos fresquinhos para descomplicar sua jornada empreendedora. Tamo na torcida pelo sucesso do seu negócio, hein? Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho